Quando a paternidade já é reconhecida, o avô não pode mais pedir exame de DNA com a intenção de anular o pagamento de pensão. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O pagamento de pensão alimentícia é protagonista de milhares de ações todos os anos na Justiça. Muitas vezes, essas ações não envolvem apenas o pai e a mãe em questão. De acordo com a lei, na falta dos pais, outros familiares podem assumir o pagamento do benefício. Em Santa Catarina, um homem se negou a fazer o teste de DNA pedido pelo suposto filho. E por isso, como determina a lei, foi considerado o pai dele por presunção. O homem morreu logo em seguida e o filho entrou com uma ação de pensão alimentícia na Justiça contra o avô, que pediu um teste de DNA para desfazer a relação de parentesco com o neto. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido e no STJ, os ministros da quarta turma mantiveram a decisão. De acordo com o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, o avô não está sendo atingido pela ação da paternidade, que já está julgada, mas sim pelos efeitos da sentença, no caso, a pensão alimentícia. Para o ministro, o avô não tem legitimidade para pedir a realização de um exame de DNA, que mesmo que desse negativo, não poderia desconstituir a paternidade já reconhecida em processo anterior. Porque já havia uma ação de paternidade transitada em julgado, foi definida essa paternidade, e bem como os ministros falaram, se você é filho de um, logo você é neto de outro. É uma sequência lógica que traz essa filiação, essa sucessão. Legenda Adriana Zanotto